E salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, mais um vídeo no canal, mano, primeiro vídeo do ano, beleza galera? E bem, mano, já começando o ano como, velho? O cara trazendo notícia boa, como vocês estão vendo aí no título, velho, PS5 para 2020, mano, sim galera Tô aqui pra trazer algumas informações que eu obtive sobre o lançamento do PS5, como ele vai ser e tudo E tudo indica que ele vai lançar esse ano, talvez até a metade, não sei Não deram uma data de previsão, se deram eu não consegui achar, certo? Mas a minha previsão é que seja até pra julho, beleza galera? Mas é isso aí Mas com certeza, cara, eu tenho certeza, a firme diz que vai vir com tudo, com ótimas qualidades e FPS no máximo, beleza galera? Teve agora uma conferência, mano, falando sobre ações, falando sobre o PS5, onde mostraram algumas opções novas, certo? Tipo recursos novos que vão ter no PS5, beleza galera? Ou seja, recursos que talvez não tenha no PS4, que vão ter no PS5, que vão ajudar demais, beleza mano? Bem, mano, esse aí é uma das novas opções que vão adquirir, beleza? Pro PS5, que mostraram aí na conferência, beleza? Do, da Sony, velho Deixa eu ver aí Começa com 3D, áudio, som, beleza? Ou seja, áudio 3D, mano, nos jogos e tudo Certo? Que deixa o som mais, sei lá, você escuta com mais facilidade as coisas, sabe? Ah, é como se fosse um som mais realista, como se você estivesse na vida real, tá ligado? Mano, ou seja, 3D, áudio, som, o áudio fica, tipo 3D, fica muito realista E muito, tipo, como se fosse em cinema, tá ligado? Tipo áudio de cinema, velho Só que na sua televisão, nos jogos que você jogar pelo PS5, beleza galera? Muito bom mesmo, velho Esse Hatchix, Hatchix Adaptive Triggers Eu não sei direito o que ele é, mas ele deve emitir alguma coisa também, certo? Tem esse Hatchix Adaptive Triggers Que deve ser pra emitir alguma coisa também Pra melhorar a qualidade dos jogos, né, velho? Deve ser algo assim, parecido Também tem o Ultra High Speed SSD, velho, certo? Esse Ultra High, eu acho que ele também tem a ver com a qualidade dos jogos, beleza? Seja Ultra High Speed, mesmo que o jogo seja uma qualidade muito boa Que alcance muitos FPS, tudo, velho O jogo vai rodar lisinho, mano Eu acho que é isso, que deixa o jogo liso, com a qualidade no máximo E, tipo, speed, porque acelera a qualidade, beleza? Ou seja, deixa mais leve, velho E essa deve ser a finalidade desse Ultra High Speed SSD, beleza? Que deixa os jogos lisos, certo? Ou seja, roda perfeitamente nos gráficos surreais, beleza, galera? Muito bom mesmo, mano Tem o Hardware Base Ray Tracing Que eu também não sei direito o que é Mas deve ser algo também pra rodar melhor, tá ligado? Os jogos E o Ultra HD Blu-ray Que faz com que os jogos tenham um ótimo gráfico e tudo, velho E facilitando a jogabilidade, beleza, mano? Muito da hora mesmo E eu tenho muitas expectativas, galera Pra esse PS5, beleza? Assim que lançar eu vou juntar o dinheiro Vou começar a juntar o dinheiro aí Pra comprar, comprar o PS5, tá ligado, mano? Que eu prevejo que vai ser muito top, beleza? Vai valer muito a pena comprar E além disso Vai ser bom pra eu gravar meus vídeos de Fortnite Ou de alguma coisa de gameplay, tá ligado? Que a qualidade vai sair muito boa, galera Então é isso, mano Deixa eu mostrar Tem outros prints aqui Como também o print que É uma postagem que eles fizeram Aí no Instagram, certo? Bem-vindos a 2019 E uma foto aí PS5, velho Ou seja, tudo indica que O lançamento vai estar bem mais próximo, beleza? Também nessa postagem, velho Dessa conferência que teve nos Estados Unidos Ontem, se eu não me engano Ou foi antes de ontem Não sei Mas enfim É isso, galera, mano E também, galera Eu presumo que eles vão aumentar o espaço Dos jogos do PS5, certo? Até porque o PS5 é a nova geração Do videogame, tá ligado, velho? PS5, mano Eu também tenho quase certeza Que eles vão, certo? Acrescentar e aumentar o espaço De giga baixa aí Pra gente estar baixando os jogos E gravando os vídeos aí Dos jogos Beleza, galera? Ou seja, mano O vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Do primeiro videozinho do ano Já trazendo notícia boa, velho Do PS5 Quem puder comprar já Começa juntando dinheiro aí Quem tiver PS4 Eu recomendo Vender o seu Pra pegar uma parte Pra poder comprar o PS5 Porque, tipo As mesmas coisas que tem no PS5 Talvez tenha no PS4, certo? Não é exatamente a mesma coisa Porque vai ter Recursos bem melhores Tá ligado, mano? Vai ter recursos bem melhores Velho Que no PS4 não tem Mas É isso, mano Não vamos deixar de jogar Fortnite no PS4 E nada, beleza? Mas É isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, beleza? Deixa um like aí Se inscreve no canal, mano E Ativa o sininho Pra estar recebendo aí Todas as notificações Assim que Chegarem, beleza? Ou seja, é isso, galera Nova geração Chegando com tudo aí, beleza? Começando a década aí Com o novo Videogame, certo? Do PlayStation Sony fazendo Lançamento aí Do ano, beleza? Da década, talvez E é isso, galera Já vai deixando o like Quando eu disse antes É nóis Tamo junto Um abraço do Twiq Valeu, falou E Fui Tchau Tchau